Os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social vão ter um programa nacional de capacitação, o Capacita Suas, com recursos de 27 milhões de reais destinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A meta é capacitar por ano cerca de 35 mil profissionais que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAs, e nos Centros de Referência Especializados, os CREAs.